0,60 Só não sei esse município aqui Mas o negócio foi feio, hein, cara É carga de óleo, cara Também óleo tá caro pra caramba, né Botou saqueando a carga Carreta de óleo Olha só, o pôto tá fazendo a feira aqui, mano Também o preço do óleo, né Tá barato, né E é que tá levando sacolada e mais coisa aí, rapaz, olha aí Meu Deus do céu Parece que o pôto tá saqueando aí a carga Vai levar um aré, parceiro Rapaz Ai, gente do céu Olha só, cara Carreta de óleo, carregada de óleo O pôto tá fazendo a feira aqui Rapaz Rapaz Olha, o pôto tá fazendo a feira aqui, cara Catando óleo Olha Carreta batendo nas árvores ali, mas tá até inteira Um monte de gente aqui pegou, cara Ali é complicado, hein Bom, eu não sei qual é esse lugar, gente Mas Eu sei que aqui é na rodovia 060 060, 060 É Kilômetro 6 Sentindo a Brasília, tá Esse fragrante aí Abraço, amigo Antônio Abraço pessoal aí No canal do Antônio E no nosso canal também A gente não posta pé na estrada, por que não? A gente não posta pé